Música Mais praticidade no seu dia a dia com o espremedor de frutas CCJ100 da Cusinarte. Esprema frutas com facilidade e prepare deliciosos sucos graças a rotação nos dois sentidos e do cone que permite que você extraia o máximo das frutas. A tampa multiuso também funciona como empurrador, pois tem encaixe perfeito para frutas redondas e ovais. Seu suco cai diretamente na jarra ou copo pelo bico gotejador, que facilita o preparo dos mais deliciosos sucos. E o bagaço das frutas fica na peneira com capacidade para até 450 gramas. E a base motorizada em inox, além de conferir charme a sua cozinha, não deixa que o aparelho deslize na superfície enquanto você espreme as frutas e também conta com porta-fio elétrico. Espremedor de frutas CCJ100 da Cusinarte. Praticidade e elegância na sua cozinha. Música